Olá, o termo em inglês lawfare quer dizer, numa tradução livre, manipulação de leis para atingir alguém considerado um inimigo político. É a estratégia de utilizar ou abusar do direito como um substituto dos métodos militares usados tradicionalmente para obter sucesso em um conflito. Para falar sobre este tema jurídico, mas também político, eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele é formado em Direito e tem mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado. Olá, Mariana. Bem-vindo. Obrigado e cumprimento os telespectadores. Por que que a gente, por que que se voltou a falar nesse tema lawfare, nesse termo em inglês lawfare no Brasil? Eu creio que, na década de 70, a estratégia para derrubar quaisquer mudanças sociais, impedir quaisquer mudanças sociais, era uma estratégia de golpes militares. A estratégia atual, para evitar mudanças sociais, mudanças políticas importantes, é você utilizar a justiça para perseguir eventuais contendores, eventuais opositores, inimigos, assim, classificados pela ordem, utilizar a justiça para destruí-los e para impedir que eles tenham sucesso político eleitoral. Essa é uma estratégia, na minha opinião, que tem um centro emissor, que são os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, e que eles estão usando em toda a América Latina. Vejam, o Rafael Correia, que foi presidente do Equador, ele saiu com tanto sucesso da presidência que ele elegeu o seu sucessor. E hoje ele não pode voltar para o Equador porque está sofrendo uma perseguição judicial. A Cristina Kirchner, ali na Argentina também, ela está sofrendo uma perseguição judicial permanente. Por quê? Porque ela é a mais forte candidata a voltar à presidência da República Argentina. E aqui no Brasil, o caso mais importante foi o caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, ele sofreu uma perseguição judicial. Um processo de que a máquina do Estado, toda a máquina judicial do Estado, aliada à máquina de meios de comunicação, fizeram um ataque a ele monumental, cujo objetivo foi retirá-lo das eleições. Então, eles fizeram um ataque que conseguiram prendê-lo por uma ação sem provas, conseguiram impugnar sua candidatura e conseguiram, inclusive, eleger um adversário, que aquele que julgou o caso do presidente Lula passou a ser seu ministro. Sérgio Moro passou a ser seu ministro. Bom, como é que a gente tem mais evidências? Porque nós tínhamos evidências que foram aparecendo durante o processo, mas uma parte da sociedade não queria abrir os seus olhos para as evidências. Agora, com as notícias desse site The Intercept, do Glenn Greenwald, eles mostraram... Que é um americano, um jornalista americano. Um jornalista americano e um jornalista, ele muito importante, porque ele foi o jornalista que esteve no caso do Snowden. E ele apresentou uma série de diálogos... Ele revelou o Snowden para o mundo, né? Ele revelou o Snowden para o mundo. E agora ele apresentou uma série de diálogos, havido entre Sérgio Moro e Dallagnol, que demonstram que o então juiz Sérgio Moro, ele estava, na verdade, coordenando a acusação, né? É como se tivesse, Mariana, no futebol, um juiz de futebol que dissesse para o centroavante de um dos times e desse a seguinte orientação, olha, faz o seguinte, cai dentro da área que eu marco o pênalti, tá certo? Então foi o que ele fez ali com o Dallagnol. Ele falou, olha, substitua essa procuradora que ela não é boa a argoidora, ou treine melhor a procuradora. Ele diz, substitua, é como se um juiz de futebol dissesse, substitua esse centroavante aqui, ele não está fazendo gol, né? Então, ele falou isso. Ele falou, vá atrás de testemunha tal, chame tal testemunha. Procure o jornalista tal e veja que o jornalista, era uma jornalista do Globo, procure com ela a fonte. Veja, a pessoa tem toda a proteção da fonte, a proteção constitucional do sigilo da fonte, né? Façam mais operações, né? E aqueles diálogos vão mostrando que eles interferiram nas eleições, quando o Lula já não era mais candidato, quando o candidato era Fernando Haddad, eles impediram que o Lula falasse. Desse uma entrevista, porque eles tinham medo da entrevista do Lula ajudar a candidatura do Fernando Haddad, né? Então, isso é o... é a maior, digamos assim... Isso tudo com o uso do lawfare. É a maior tradução dessa palavra lawfare. É você pegar todas as suas armas e, ao invés de fazer um julgamento justo, de um juiz imparcial, com o direito da ampla defesa, do contraditório, basear a sentença em provas, né? Não, ali eles manipularam. O próprio procurador Deltan fala que essa questão do Lula não tem evidências. Nem evidências, ele falou. Não dá para manter. E eles foram, então, se combinando para que ele tivesse ali na sua mesa alguns resultados que ele pudesse condenar. Mais tarde, ele virou ministro. Não é isso? Não. Então, não precisa, não tem algo mais pedagógico, mais didático para demonstrar a perseguição política que foi feita a partir do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, ele tem aquela aura de imparcialidade, de independência. É um poder. E todo esse regramento está na Constituição, está no Código de Processo Penal, está na lei da ética dos magistrados. E o juiz Sérgio Moro feriu de morte a Constituição, porque ele acabou promovendo um juízo de exceção. Ele feriu de morte o Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal diz que quando o juiz instrui uma das partes, o processo é nulo. Portanto, tem que anular o processo que se comprove que ele instruiu a parte. E ele feriu o Código de Ética, que tem um capítulo que é da imparcialidade do juiz, que diz, o juiz tem que se manter equidistante das partes. E ali houve um conluio entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para condenar o ex-presidente Lula. O senhor diria que a utilização do lawfare pode prejudicar o chamado do process of law, que é a expressão em inglês de garantia de processo do direito? Do processo legal. Você tem que ter o Estado Democrático de Direito, ele protege o cidadão contra a violência estatal, contra o autoritarismo estatal. Esse é o processo legal, o devido processo legal. Claro, nesse caso, ele rompeu e jogou no lixo o devido processo legal e fez um processo de exceção contra o ex-presidente Lula. O que o senhor responde aos críticos da oposição de que as provas seriam ilegais? Em primeiro lugar, vamos a Sérgio Moro. Sérgio Moro era um juiz de piso, um juiz de primeiro grau, e ele quebrou o sigilo telefone de uma presidente da república. Ele não tinha competência para tal, e tampouco ele poderia ter gravado uma presidência da república. Bom, naquela época, ele cometeu um crime. E o que ele disse naquela época? Não importa a forma de obtenção dos áudios, o que importa é que eles queriam fugir da lei. Então, agora nós vamos ao atual ministro Sérgio Moro. Não importa a forma de obtenção dos áudios, importa que ele está driblando a lei. São palavras do ministro Sérgio Moro, não são minhas. Em segundo lugar, eles começaram a desqualificar o juiz, o jornalista, dizendo que ele hackeou. Que provas ele tem que ele hackeou? E se essas informações foram obtidas por meio de um vazamento da própria Operação Lava Jato? De pessoas que diverjam, eventualmente, do ministro Sérgio Moro... Que agora tenham, talvez, uma outra posição. Que tem outra posição e que pegaram todo aquele material e entregaram para o jornalista. Então, eles querem criminalizar o jornalista, que é quem trouxe a notícia. Eles querem matar o mensageiro. E a mensagem é ruim. O que eles têm que discutir agora é o conteúdo das mensagens. Deputado, a gente está com pouco tempo. Eu queria saber se o senhor pretende tomar alguma atitude legislativa em relação a esses fatos. Olha, recentemente, na Comissão de Segurança Pública, um deputado do partido do Bolsonaro pediu para convocar o jornalista Glenn Greenwald. Porque ele dizia que ele tinha cometido crimes e nós fomos favoráveis. E aí, eles esvaziaram a sessão para não votar a convocação. Porque eles falaram, bom, se esse jornalista vier aqui, ele vai dizer a verdade. Então, eles esvaziaram. Assim, nos resta uma CPI. A oposição, mais segmentos de centro, estão recolhendo assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito para estudar essas informações trazidas pelo site The Intercept e analisá-las para ver quais crimes foram cometidos. Eu acho que as providências hoje têm que ser uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, a quem caberá a investigação? A Polícia Federal. Portanto, o ministro Sérgio Moro não pode continuar à frente do Ministério porque ele não vai garantir uma investigação isenta. E é bom para o Brasil... Porque a Polícia Federal, no Brasil, fica abaixo do Ministério da Justiça. Fica abaixo do Ministério da Justiça. Então, ele deveria ser afastado da condição de ministro para que essa investigação pudesse dar curso a ela. E, em terceiro lugar, afastar Deltan Delanhol da sua função de procurador da Lava Jato e instaurar um inquérito administrativo para investigar faltas cometidas por ele. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra, deputado. Obrigado a todos os telespectadores. Eu conversei com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, sobre o lawfare, um termo em inglês que significa o uso do direito para obter sucesso em um conflito. O deputado tem mestrado em direito constitucional pela USP e explicou que o termo voltou a ser discutido no atual momento político. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar até o próximo programa.